Imagem Interativa Escuta o sabatira e sente o pancadão Sacode aí, venha curtir o suingão Se gosta de forró, vem cá que a gente faz O clima que tá bom, as mina dança, pede mais Escuta o sabatira e sente o pancadão Sacode aí, venha curtir o suingão Se gosta de forró, vem cá que a gente faz O clima que tá bom, as mina dança, pede mais E a galera dança quando o meu som toca E a poeira levantando e gravando um paredão E não se cansa, vem que tá gostoso Chega mais aí e curte o porrozão E a galera dança quando o meu som toca E a poeira levantando e gravando um paredão E não se cansa, vem que tá gostoso Chega mais aí e curte o porrozão E ela vai dançar, vai requebrar E dança forró até o dia clarear E ela vai dançar, remexer E nesse suingado eu quero dançar com você E ela vai dançar, vai requebrar E dança forró até o dia clarear E ela vai dançar, remexer E nesse suingado eu quero dançar com você Sacode aí Só no pancadão Escuta essa batida e sente o pancadão Sacode aí, venha curtir o suingão Se gosta de forró, vem cá que a gente faz O clima que tá bom, as mina dançam E a galera dança quando o meu som toca E a poeira levantando e gravando um paredão E não se cansa, vem que tá gostoso Chega mais aí e curte o porrozão E a galera dança quando o meu som toca E a poeira levantando e gravando um paredão E não se cansa, vem que tá gostoso Chega mais aí e curte o porrozão E ela vai dançar, vai requebrar E dança forró até o dia clarear E ela vai dançar, vai remexer E nesse suingado eu quero dançar com você E ela vai dançar, vai requebrar E dança forró até o dia clarear E ela vai dançar, remexer E nesse suingado eu quero dançar com você Forró Giga, só no Pancana Eu já lavei meu carro, preparei o paredão Liguei o som pra mulherada balançar O povo já conhece quando ouve o pancadão Que eu tô chegando aí E quando o sol do som aumenta a multidão Todo mundo doido pra dançar forró Pego uma gatinha, vou pro meio do povão E eu já tô levando ela no gogol E ela dança e eu também balança Ela rebola e eu tô só olhando Ela swing e eu tô swingando Ela aí canta e já foi me cantando E ela dança e eu também balança Ela rebola e eu tô só olhando Ela swing e eu tô só olhando Ela aí canta e já foi me cantando Eu já lavei meu carro, preparei o paredão Liguei o som pra mulherada balançar O povo já conhece quando ouve o pancadão Que eu tô chegando aí E quando o sol do som aumenta a multidão Todo mundo doido pra dançar forró Pego uma gatinha, vou pro meio do povão E eu já tô levando ela no gogol E ela dança e eu também balança Ela rebola e eu tô só olhando Ela swing e eu tô só olhando Ela swing e eu tô swingando Ela aí canta e já foi me cantando E ela dança e eu também balança Ela rebola e eu tô só olhando Ela swing e eu tô só olhando Ela aí canta e já foi me cantando Forró Giga, só no pancadão Por que você insiste em ficar dizendo Que eu não servo mais pra você? Por que você insiste em demonstrar pros outros Quem já não precisa de mim? Repara que já tá feio Todo mundo sabe que você me quer Mas fica fingindo que eu não sou nada Tudo tem seu limite Amanhã eu não vou estar mais no seu pé Então se liga Porque amanheceu eu vi Que sem você essa cama tá grande demais Pra quem mentir Você sabe que só eu devolvo sua paz Já estou cansado de amar sozinho Fica comigo ou então Vai seguir o seu caminho Por que você insiste em ficar dizendo Que eu não servo mais pra você? Por que você insiste em mostrar pros outros Que já não precisa de mim? Repara que já tá feio Todo mundo sabe que você me quer Mas fica fingindo que eu não sou nada Tudo tem seu limite Tudo tem seu limite Amanhã eu não vou estar mais no seu pé Então se liga Porque amanheceu eu vi Que sem você essa cama tá grande demais Pra quem mentir? Você sabe que só eu devolvo sua paz Já estou cansado de amar sozinho Fica comigo ou então Vai seguir o seu caminho E curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem barra e a dança Porra Se liga no som Porra, giga Tá tocando E essa que fica bom Porra, giga Só no pancadão Sucesso novo! E a galera vem dançar E curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem barra e a dança Porra, se liga no som Porra, giga Tá tocando E essa que fica bom Que curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem barra e a dança Porra, se liga no som Porra, giga Tá tocando E essa que fica bom Parei meu carro Abrei a mala E a galera Já tem o B Tamo curtindo O som que tá tocando Pode apostar que aqui Nós volta pra moer Parei meu carro Abrei a mala E a galera Já tem o B Tamo curtindo O som que tá tocando Pode apostar que aqui Nós volta pra moer Tamo bebendo Chegamos pra cá Que o negócio tá fervendo É só zoeira Chegamos pra cá Que nem chegou na saideira Tamo bebendo Chegamos pra cá Que o negócio tá fervendo É só zoeira Chegamos pra cá Que nem chegou na saideira Que curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem barra e a dança Porra, se liga no som Porra, giga Tá tocando E essa que fica bom Que curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem barra e a dança Porra, se liga no som Porra, giga Tá tocando E essa que fica bom Vem barra e a dança Porra, se liga no som Porra, giga Tá tocando E essa que fica bom E curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem barra e a dança Porra, se liga no som A gente tá tocando E essa que fica bom Parei meu carro Abri a mala E a galera Já vem beber Tamo curtindo O som que tá tocando Pode apostar Que aqui nós volta pra moer Parei meu carro Abri a mala E a galera Já vem beber Tamo curtindo O som que tá tocando Pode apostar Que aqui nós volta pra moer Tamo bebendo Chegamos pra cá Que o negócio tá fervendo É só zoeira Pode apostar Que nem chegou Na saideira Tamo bebendo Chegamos pra cá Que o negócio tá fervendo É só zoeira Chegamos pra cá Que nem chegou Na saideira E curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem barra e a dança Porra, se liga no som A gente tá tocando E essa que fica bom E curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem barra e a dança E essa forró Se liga no som Então diga Tota o grande E essa que fica bom Alô, Luana Alô, Luana Porra, Luana Só no pancadão Alô, Luana Luana, escute o sonho O som é de primeira Tem a noite inteira Pra gente curtir Alô, Luana Chega que eu sou só Estou me preparando E te convidando Pra dançar comigo Alô, Luana, escute o som Alô, Luana, escute o som Sua mão Sua mão em minha mão Doçando essa canção Como é bom estar do seu lado É forró, Luana, Luana, escute o som Alô, Luana, escute o som Alô, Luana, escute o som Sua mão em minha mão Doçando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Forrojinha, só no Pancanão Ô, supo lá E ela não sabe dançar forró Mas fica doendo, querendo dançar Daqui a pouco os homens tão parando o som Daqui a pouco a gente vai pra outro bar E essa história todo mundo já conhece Ela só quer que alguém dança forró com ela Então vai lá, pega ela pela mão Leva ela pro salão e dança o forrazão E vem pra cá dançar O som é pra se curtir Beijar, dançar, agarradinho Soar, se divertir Esquece os problemas Chega mais em farria Que a noite é uma criança Então pare de enrolar É nesse forrazão Que eu vou dançando a noite inteira Vem dançar com nós Só no Pancadão fazer zoeira A noite é pra curtir Então pra que ficar brigando à toa Chega mais pra cá Vem dançar forró a noite toda É nesse forrazão Que eu vou dançando a noite inteira Vem dançar com nós Só no Pancadão fazer zoeira A noite é pra curtir Então pra que ficar brigando à toa Chega mais pra cá Vem dançar forró a noite toda Em nome de garra, entretenimentos É forró, giga Ao vivo Bora dançar, bora dançar E ela não sabe dançar forró Mas fica doida querendo dançar Daqui a pouco os homens tão parando o som Daqui a pouco a gente vai pra outro bar E essa história todo mundo já conhece Ela só quer que alguém dança forró com ela Então vai lá, pega ela pela mão Leva ela pro salão e dança o forrazão E vem pra cá dançar O som é pra se curtir Beijar, dançar, agarradinho Zoar, se divertir Esquece os problemas Chega mais em farria Que a noite é uma criança Então pare de enrolar É nesse borrazão Que eu tô dançando a noite inteira Vem dançar com nós Só no Pancadão fazer zoeira A noite é pra curtir Então pra quem ficar brigando à toa Então pra quem ficar brigando à toa Chega mais pra cá Vem dançar forró a noite toda É nesse borrazão Que eu tô dançando a noite inteira Vem dançar com nós Só no Pancadão fazer zoeira A noite é pra curtir Então pra quem ficar brigando à toa Chega mais pra cá Vem dançar forró a noite toda Porra Giga Só no Pancadão Quem não lembra do tempinho de escola, hein? Ô, saudade Lembra do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Lembro do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Eu esperava a hora do recreio A brincadeira lá no meio Pra ficar pertinho de você Esperando o momento certo Te ficar cara a cara e poder Te dizer Na hora de ir embora eu quero ir com você I love you Eu quero te dizer Eu quero te dizer Na hora de ir embora eu quero te falar Menininho bonitinho Eu quero te namorar Lembro da nossa história No tempinho de escola Queria te namorar Queria te namorar E contigo me casar Lembro da nossa história No tempinho de escola Queria te namorar E contigo me casar Vamos lá Vamos lá A moça Ela faz de nada Lembro do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Lembro do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Eu esperava a hora do recreio A brincadeira lá no meio Pra ficar pertinho de você Esperando o momento certo Te ficar cara a cara e poder Te dizer Na hora de ir embora eu quero ir com você I love you Eu quero te dizer Na hora de ir embora eu quero te falar Menininho bonitinho eu quero te namorar Lembro da nossa história No tempinho de escola Queria te namorar E contigo me casar Lembro da nossa história No tempinho de escola No tempinho de escola Queria te namorar E contigo me casar E contigo me casar Lembro da nossa história No tempinho de escola Queria te namorar Queria te namorar E contigo me casar É pra dançar Dançar sem dó É pra dançar É pra dançar É pra dançar E continuar Dançando a noite inteira Até o dia clarear É pra dançar É pra dançar Dançar É pra dançar É pra dançar E continuar Dançando a noite inteira Até o dia clarear É pra dançar É pra dançar Dançar Passinho pra trás, vem dançar com a gente Eu vou mostrar como é que faz Um sapatinho, vai dançando Com o corpinho solto, vai rodando e rebolando E vai na frente que eu vou atrás Atento pra peteira dançar Liga desse movimento É pra dançar, dançar sem dó Dançar com porro, diga no gingado do forró É pra dançar e continuar Dançando a noite inteira até o dia clarear É pra dançar, dançar sem dó Dançar com porro, diga no gingado do forró É pra dançar e continuar Estou na noite inteira até o dia clarear Simbora de forró E a galera vem dançando um, dois, pra lá, dois, pra cá da gente Sucesso porro, diga É pra dançar, dançar sem dó Dançar com porro, diga no gingado do forró É pra dançar e continuar É pra dançar e continuar Dançar na noite inteira até o dia clarear Bate palminha, dá dois passinhos pra frente Eu mostro como é que faz Venha dançar com a gente Assim comigo, dá dois passinhos pra trás Venha dançar com a gente, eu vou mostrar como é que faz Não sapatinho, vai dançando Com o copinho, o soco vai rodando e rebolando E vai na frente que eu vou atrás Atento pra aprender a dançar Ligado é seu movimento É pra dançar, dançar sem dó Dançar com porro, diga no gingado do forró É pra dançar e continuar Estou na noite inteira até o dia clarear É pra dançar, dançar sem dó Dançar com porro, diga no gingado do forró É pra dançar e continuar Estou na noite inteira até o dia clarear É pra dançar, dançar sem dó Dançar com porro, diga no gingado do forró É pra dançar e continuar Estou na noite inteira até o dia clarear Porra, diga no gingado do forró Só no bancadão Fim toda noite no silêncio do meu quarto Coração desesperado procurou por você É tão ruim esse vazio na nossa cama Solidão não me abandona sem você pra me aquecer Já não suporto mais não te ter aqui Vem devolver minha paz e me fazer sorrir E então vai me aceitar assim como sou Não temos diferenças quando se trata de amor Eu procurei tanto alguém pra amar o coração Me entregar e esse alguém é você Alguém que também irá me amar, me envolver, me abraçar, me fazer Nascer Amor, te quero pra mim Por favor, que eu me deixe assim Eu quero te amar De novo então te abraçar Te beijo é te tocar Mas pra isso acontecer É só você aceitar E toda noite no silêncio do meu quarto Coração desesperado procurou por você É tão ruim esse vazio na nossa cama Com a solidão não me abandona sem você pra me aquecer Já não suporto mais não te ter aqui Vem devolver minha paz e me fazer sorrir E então vai me aceitar assim como sou Não temos diferenças quando se trata de amor Eu procurei tanto alguém pra amar o coração Entregar e esse alguém é você Alguém que também irá me amar, me envolver, me abraçar, me fazer nascer Amor Amor, te quero pra mim Por favor, que eu me deixe assim Eu quero te amar De novo então te abraçar Te beijo é te tocar Te beijo é te tocar Te beijo é te tocar Mas pra isso acontecer Amor, te quero pra mim Por favor, que eu me deixe assim Eu quero te amar De novo então te abraçar Te beijo é te tocar Mas pra isso acontecer É só você aceitar Porra Giga Só no Pancadão O povo é quem acha que eu tô sofrendo Eu tô curtindo é na balada do Porra Giga, bichão Simbora Ela agora tá achando que eu tô sofrendo Vai vendo eu tô de boa Curtindo na balada Ela veio me dizendo que queria um tempo Que já estava cansada E a curtir a vida Um povo é quem acha que eu tô sofrendo por você Você quer brincar mas sabe o que eu vou fazer Tô nem aí, pode brincar Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Eu vou curtir, vou farrear Se liga aí na minha que hoje o bicho vai pegar Tô nem aí, pode brincar Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Eu vou curtir, vou farrear Se liga aí na minha que hoje o bicho vai pegar Ela agora tá achando que eu tô sofrendo Vai vendo eu tô de boa Vai vendo eu tô de boa Eu tô curtindo na balada E ela veio me dizendo que queria um tempo Que já estava cansada E a curtir a vida Um povo é quem acha que eu tô sofrendo por você Você quer brincar mas sabe o que eu vou fazer Tô nem aí, pode brincar Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Eu vou curtir, vou farrear Se liga aí na minha que hoje o bicho vai pegar Tô nem aí, pode brincar Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Eu vou curtir, vou farrear Se liga aí na minha que hoje o bicho vai pegar Tô nem aí, pode brincar Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Eu vou curtir, vou farrear Se liga aí na minha que hoje o bicho vai pegar Porra Giga Só no Pancanal Porra Giga É estranho acordar sem você na mesma cama No mesmo lençol E aquecia Aquecia nós dois Prefiro, prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo É estranho acordar sem você na mesma cama No mesmo lençol E aquecia nós dois Só em ter que me lembrar que você já não me ama Isso me faz tão mal Mas vai passar depois Você dizia Que eu nada queria Mas só quem quis fui eu E você desapareceu Se for pra fingir que está tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo Se for pra fingir que está tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo O amor está morrendo Porra Jinho, só no Pan-Canal Porra Jinho, eu vivo falando de amor Eu entreguei o meu coração Mas você partiu e me beijou nessa solidão Nunca pensei que um dia terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Sofro demais, mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei ouvindo Você me disse Adi hoje Adieus, vai, vai Mas agora você vem Diz que se arrependeu Desse ama outra pessoa Porque eu não sou teu Meu coração Você já perdeu Chorou-se, machucou-se, humilhou Perdiu demais Eu entreguei o meu coração Mas você partiu e me deixou nessa solidão Nunca pensei um dia terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Sofro demais, mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei ouvindo você me dizer Adeus, bye, bye A nossa história não foi um romance nada mais Eu sei que pra você agora tudo tanto faz O mundo gira da volta, digo pra você Eu não te quero mais Agora você vai saber o quanto que doeu Foi me perceber quando me perdeu O mundo gira da volta, digo pra você Eu não te quero mais E pra cantar e estar comigo Quero chamar meu irmão TJ do Forro Góis Eu, Fernandinho Eu cantando com meu irmão Mais novo, Fernandinho, quem diria, hein? Simão! Eu entreguei o meu coração Mas você partiu e me deixou nessa solidão Nunca pensei um dia terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Eu sofro demais, mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei ouvindo você me dizer Adeus, bye, bye Mas agora você vem Mas agora você vem Diz que se arrependeu Vê se arruma outra pessoa Porque eu não sou teu Meu coração Você já perdeu Chorou, se machucou, se humilhou Feriu demais Eu entreguei Meu coração Mas você partiu e me deixou nessa solidão Nunca pensei De eu terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Eu sofro demais Mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei ouvindo você me dizer Adeus, bye, bye A nossa história não foi um romance nada mais Eu sei que pra você agora tudo tanto faz O mundo gira da volta, digo pra você Eu não te quero mais Agora você vai saber o quanto que doeu Foi me perceber quando me perdeu O mundo gira da volta, digo pra você Eu não te quero mais Valeu, meu irmão Fernandinho Valeu, galera do Forra Giga Forra Boys e Forra Giga Tamo junto sempre Sucesso, moçada, valeu Valeu, TJ Aquele abraço, irmão Forra Giga Só no Pancadão Gatinhas Se bora rebolar É Forra Giga Ao Vivo Sei que eu Te deixei Só não deixo de pensar em nós Eu juro Que tentei Mas até no silêncio Eu ouço sua voz Então me diga Então me diga se ainda me ama Então me diga se ainda me quer Não vai embora se ainda me chama Eu juro eu mudo se você quiser Então volta pra mim Quero te ver aqui pra te amar Pra te amar Esse não é o fim Não vou te ver Pra te Vou lutar Vou lutar Amor, amor Eu te quero Eu te quero Eu te quero Amor, amor Eu te quero Eu te quero Eu te quero Que tentei Amor, amor Eu te quero Eu te quero Eu te quero Amor, amor Eu te quero Eu te quero Amor, amor Eu te quero Te quero Amor, amor Eu te quero Eu te quero Amor, amor Eu te quero Eu te quero Simbora Portugal Soponado Sucesso e gostada Valeu Forró Giga, só no pancadão E vem dançar forró, vem cá, vem chamega Nesse balanço, menina, vem requebrar No embalo desse som, você não vai parar Swing gostoso, fazendo você delirar Simbora, farria, vem que tá bom demais Só num puladinho Chega mais, é farra Se liga nesse som Dança coladinho Simbora, farria, vem que tá bom demais Só num puladinho Chega mais, é farra Se liga nesse som Dança coladinho Oh, 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 vem dançar forró Vem dançar forró Oh, 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 vem dançar forró Vem dançar forró E vem dançar corró, vem cá, vem chamega Nesse balanço, menina, vem requebrar No embalo desse som, você não vai parar Swing gostoso, fazendo você delirar Simbora, varria, vem que tá bom demais Só num puladinho Chega mais, é parra, se liga nesse som Dança coladinho Simbora, varria, vem que tá bom demais Só num puladinho Chega mais, é parra, se liga nesse som Dança coladinho Oh, 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 vem dançar corró, vem dançar corró Oh, 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 vem dançar corró, vem dançar corró Oh, 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 vem dançar corró, vem dançar corró Oh, 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 vem dançar corró, vem dançar corró Forró Giga, só no Pancanão Você saiu da minha vida, mas não dos pensamentos Sucesso forró Giga, é show! Ainda lembro quando a gente se amava, ainda lembro do gosto do café Que você fazia pra mim quando eu acordava Ainda lembro do cheiro do seu cabelo, do perfume que eu te dei no Natal No ano novo lá em Caldas Novas, quem diria que havia um final E hoje você está longe, o gosto do café me lembra o beijo seu É tão difícil aceitar, e sem você estou pior Será que eu já posso enlouquecer? Ou mentir que está tudo bem? Mas eu sei que não dá pra fingir, pois só está tudo bem quando estou com você Deixa o tempo passar, ainda acredita em nós dois Deus tem um plano pra nós Ainda vou te ver E essa é pra galera tocar nos paredões de sonho Em nome de garra e entretenimentos Sucesso! Ainda lembro quando a gente se amava, ainda lembro do gosto do café Que você fazia pra mim quando eu acordava Ainda lembro do cheiro do seu cabelo, do perfume que eu te dei no Natal No ano novo lá em Caldas Novas, quem diria que havia um final E hoje você está longe, o gosto do café me lembra o beijo seu É tão difícil aceitar, e sem você estou pior Será que eu já posso enlouquecer? Ou mentir que está tudo bem? Mas eu sei que não dá pra fingir, pois só está tudo bem quando estou com você Deixa o tempo passar, ainda acredita em nós dois Então tem um plano pra nós Ainda vou te ver Porra Giga, só no Pancadão Em nome de garra e entretenimentos De Brasília para o Brasil Sucesso! O paredão já tá ligado, e eu tô no esquema Quero curtir, quero beber nessa porró Tá tudo preparado, e não vai ter problema Eu tô sozinho, mas eu não fico só O paredão já tá ligado, e eu tô no esquema Quero curtir, quero beber nessa porró Tá tudo preparado, e não vai ter problema Eu tô sozinho, mas eu não fico só Se você pensou que eu ia ficar chorando por ti Se enganou eu vim curtir Se você pensou que ia me deixar na detrê Vacilou eu vim beber E eu danço, e eu danço, e já esqueço o teu nome Bebo, não lembro nem do seu nome Eu pego, e já embaçaram o teu rosto Daquele amor que sobrou com o salto dos rostos Chega pra cá e vem dançar com nós Só no trocadão O paredão já tá ligado, e eu tô no esquema Quero curtir, quero beber nessa porró Tá tudo preparado, e não vai ter problema Eu tô sozinho, mas eu não fico só O paredão já tá ligado, e eu tô no esquema Quero curtir, quero beber nessa porró Tá tudo preparado, e não vai ter problema Eu tô sozinho, mas eu não fico só Se você pensou que eu ia ficar chorando por ti Se enganou eu vim curtir Se você pensou que ia me deixar na DP Vacilou eu vim beber E eu danço, e já esqueço o teu nome Bebo, não lembro nem do seu nome Eu pego, e já embaçaram o teu rosto Daquela mão que sobrou com o salto dos rostos Eu danço, e já esqueço o teu nome Eu pego, não lembro nem do seu nome Eu pego, e já embaçaram o teu rosto Daquela mão que sobrou com o salto dos rostos Eu danço, e já esqueço o teu nome Eu pego, não lembro nem do seu nome Eu pego, e já embaçaram o teu rosto Daquela mão que sobrou com o salto dos rostos Forrózinho, só no pancadão Puxa o fôlego, só no pancadão Eita, porra do bom, puxa o fôlego, só no pancadão Quero ver o desmanteiro, quero ver o chamegado Eu tô grudado na cintura da morena, chavecando a lourinha Eu quero as duas do meu lado E nesse bola em bola eu vou dançando a noite inteira Grudadinho, coladinho, esse tá bom demais Puxa ele um paredão, banda véia boa O nome dela é Forró Giga, você dança e pede mais O Forró Giga, claro, só no pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom E o sofoneiro, só pra ver o desmanteiro Ele toca longeiro, só no pegueira do chão O Forró Giga, claro, só no pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom O sofoneiro, só pra ver o desmanteiro Ele toca longeiro, só no pegueira do chão E tá Forró Giga, eu vou, puxo o pole e o sanfoneiro Quero ver o desmanteiro, quero ver o chamegado Eu tô grudado na cintura da morena Xavecando uma lourinha, eu quero as duas do meu lado E nesse bola em bola eu vou dançando a noite inteira Grudadinho, coladinho, esse tá bom demais Puxa ele um paredão, banda véia boa O nome dela é Forró Giga, você dança e pede mais O Forró Giga, claro, só no pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom O sofoneiro, só pra ver o desmanteiro Ele toca longeiro, só no pegueira do chão O Forró Giga, claro, só no pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom O sofoneiro, só pra ver o desmanteiro Ele toca longeiro, só no pegueira do chão O Forró Giga, claro, só no pancadão Todo mundo dança, todo mundo acha bom O sofoneiro, só pra ver o desmanteiro Ele toca longeiro, só no pegueira do chão O sofoneiro, só no pegueira do chão